por exemplo estamos aqui diretamente de Maringá no pesqueiro do costeira pôr do sol, vale do sol não, pesqueiro do costeira, que pôr do sol nada e a Ana acaba de fisgar um chimburé e tá achando que tá camoral eu tô camoral só porque eu não peguei nada gente Ana vai indo lá pra beirada lá, devagar segura a minha vara aí segura a minha vara aí ela perdeu até o tênis gente trouxe não, vai ser que vai tirar pescador é esse pega peixe, quer que eu tire? põe isso que é na vara pega na vara, joga a vara ó, 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 ó ó a cara do chimburé cadê? puta que pariu olha lá, olha lá olha lá, olha lá olha lá, olha lá ai, coisadinha pegou um barbadinho eu vi os bigode de tênis traz o alicate, Adriano segura agora, Ana, baixa um pouco a sua vara vai abaixando a sua vara e vai enrolando dá pra ela aí, Ana coloca dentro da boca dele e aperta bem forte e vai tirando entendeu? só não deixa o alicate cair na água olha o outro ali com ele ah, enrola mais um pouco aqui peraí deixa eu te ajudar isso, enfia dentro da boca bem forte aí, ó arrebentou não, não solta ele não pode soltar solta a linha solta a sua mão Ana solta o anzol isso, agora tira ele daí vou tirar ele daqui como? põe o alicate na boca dele nossa, eu tô tremendo firme, agora levanta traz pra cá vou mentir, vou mentir, vou mentir enquanto isso na sala de espera o alicate não tá pegando nada só tirando o peixe pros outros quanto? quanto? 57 quantos? 58 ai, coisa linda posso devolver? pode vamos lá devolver deixa ele tomar solta bem devagar tá, Ana tadinho pode soltar? pode ai, que massa foi embora asa